Bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma vez na casa das tubas gravando vídeo para o canal. Pra que nossos irmãos, a paz de Deus. Mais uma vez aí, gravando vídeo para o canal. Pra quem aí curte nosso canal aí, forte abraço, tamo junto. Fala aí pros irmãos, eu tava falando sobre o trombone, nós temos aí o WNTBV, o 670, F670. Esse aqui que eu tô mostrando pros irmãos é o 671, tá bom? Esse é o trombone, curto, tal. Ficar bastante atento, irmãos. Canso de avisar. Tá aí vários vídeos meus na internet falando. Quando o irmão for comprar um instrumento musical, instrumento musical, for iniciar na orquestra, pergunta pro seu instrutor, pergunta pro seu encarregado. Irmão, qual instrumento eu devo tocar? Aqui na minha região, que é Barueri, São Paulo, né? Barueri, Jandira, Itapevi, que é tudo costado aqui, né? Carapicuíba, já não pode mais iniciar com o instrumento três pistas, irmão. Ah, mas meu encarregado liberou. Se ele liberou, irmão, o irmão vai e compra, porque ele liberou. Pra ele liberar, ele falou com o regional, ele falou com o ancião, ele falou com o ministério, e aí ele deu-se aval pro irmão. Porque se o irmão não comprar uma coisa, um instrumento liberado pelo ministério, o irmão vai ficar com uma prova. Porque eu vejo muita gente vendendo três pistas na internet, né? Isso que eu tô falando pra CCB, tá, irmão? Tô falando pra CCB. Os irmãos que querem tocar em casa, tá cheio aí. Dá pra comprar, até pra um preço legal na internet. Procurou, deu um Google aí, irmão, tem um monte, né? Dá pra comprar bastante. Mas pra CCB, se informa, não compre, achando que vai liberar, três pistas é mais barato, não sei o quê. Tem um monte de coisa aí, um monte de fantasia, né, irmão? E temos que viver na realidade aí, tentando ajudar os nossos irmãos, tá bom? Precisou de trombônio, irmão? Então, casa das tubas, precisou de tuba, casa das tubas, clarinete, trompete, precisou, se não tiver, encomendamos pros irmãos, tá? Encomendamos, um preço justo, um preço... Irmão, outra coisa, não tem milagre no instrumento musical, não tem milagre, né? Eu fui falar até pro irmão aí, irmão, o irmão, ah, eu quero uma tuba de quatro pistas, barata, não sei o quê. Falei, irmão, tuba é cara. Não tem tuba barata. Tuba é o instrumento mais caro, irmão. Então, não tem a tuba barata. Então, eu falo com os irmãos, não tem tuba barata. Tá barata, tá ruim. Alguma coisa tem, né? Vai direitinho. Sempre antes de comprar, vê quem é a pessoa, vê a índole, vê todas essas coisas, irmão, tá bom? Aí os irmãos vão ter um feedback aí do que a tuba vai, olha a tuba, toca, vê se é isso mesmo, entendeu? Se for isso mesmo, compra sem medo. O novo MO agora é quatro pistos, quatro rotor. Tudo quatro. Se for em dó, é cinco. É quatro rotor mais alfinador. Olha, tem que ver o tamanho da tuba, a campana. Não adianta a gente querer remar contra o mar. É até um provérbio isso aí que diz, né, irmão? Não adianta você querer, não, eu vou comprar, eu vou fazer, não vai. Não vai entrar, não vai ser oficializado, né? Tá bom? Uma dica aí, casa das tubas. Eu falei, casa das tubas!